Salve, salve galera, beleza com vocês? Bora lá pra mais um vídeo, um salve pro Prokiller do S72, pro Brenner Gomes do... Não coloco o server, mas pro Matheus do Murilha, pro Lobo da Neve, pro Drias Lúbia, eu acho que é isso, do As541, pro Yurius do 627, pro Daniel do 77, pro Muku, M1QU, do 658, não é Kudiceu, tá galera? E pra Ana Cristina, beleza? Bom, vamos começar o vídeo de hoje aqui galera, são 3 coisas que eu queria mostrar pra vocês, que eu vou fazer que já tá praticamente em sequência acontecendo aqui, então vamos fazer logo e rapidão, beleza? Lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer uma deusa da colheita e talvez demorasse muito tempo pra gente tá conseguindo fazer? Pois bem, hoje iremos conseguir fazer depois de muito tempo, admirando esse pet que eu gosto muito, pelo menos eu gosto do jeito dele, não sei como é que vai ser no PVP e não sei se eu vou estar testando, até porque as lutas agora estão sendo muito curtas, né? As lutas agora duram 4 turnos, 5 turnos no máximo, tá muito difícil as lutas que chegam a tá levantando pet, e como a gente pode perceber, muitas vezes a gente começa uma luta ou ganha muito fácil ou morre muito fácil, entendeu? Meio que acabou aquela rixa, aquela rivalidade, beleza? Bom, mas pois bem, vamos aqui fazer o retirar, né? Como é de lei, o Legend pede isso, né? Eu acho que é só o Legend pede pra tirar, no Artune eu nunca vi pedindo pra retirar nada, mas aqui é Legend, aqui é Brasil, né? Então vamos lá, retira daqui, retira da expedição também, vamos tirar também, e já era. Lembrando, galera, vocês que estão assistindo aqui agora, vocês que não viram o vídeo de ontem, estamos sorteando uma conta do Cardinal para maiores informações, não deixe de acessar a nossa página, beleza? Nossa página lá no Facebook, o link está aqui na descrição, beleza? Ou aqui também você pode estar clicando e você já será redirecionado pra lá, beleza? Lembrando, pra você participar do sorteio é só você chegar lá na foto e mandar um salve, que no dia, assim que atingir a meta que eu falei pra vocês, que eu tô fazendo o desafio pra vocês, e a gente conseguir atingir essa meta, eu vou abrir o sorteio com todos aqueles nomes, e a gente vai fazer um bem bolado e vai ser divertido pra caramba, e quem estiver lá vai estar sorteando e vai poder estar recebendo aquela conta de 5kk, quase 5kk e meio, fácil, fácil, beleza? Bom, terminando a nossa deusa da colheita aqui, galera, ela bem verdinha, bem bonita, parece um o quê? Uma coisa verde, uma massazinha, né? Mas já era, vamos equipar os equipamentos nela aqui, eu vou colocá-la pra ver só se vai dar uma diferença muito grande, né? No poder, tô com os equipamentos a mais, por quê? Ah, tá sobrando daqui que a gente retirou, não, não é desse aqui não, é daqui, não? Ah, é daqui, mas faz parte, beleza? Cadê? Ah, não, 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 não... Ó, faltou pouquíssimo, galera, pra gente estar evoluindo pra 4 bananas ali, ó, 4 luas, a nossa era, já falta pouquinho, logo, logo a gente vai estar conseguindo, tem as habilidades pra gente estar mexendo aqui as passivas, não vamos colocar ainda, porque diamante tá valendo ouro, principalmente nas habilidades avançadas, desce um pouquinho de poder aqui, mas não vamos estar usando ela, até porque eu falei pra vocês, as lutas estão sendo muito rápidas, e não está compensando muito estar usando o pet, no caso, de lutas longas, porque eu acredito que a deusa seria um pet pra tirar vantagem quando você está levantado, assim como o Poseidon, no caso, né? Olha só, a nossa Friga, Frigi, não sei como é que se lê isso aqui, mas é isso aí mesmo, muito bonitinha, muito bacana, forte pra caramba, apelona demais, mas, quem sabe um dia a gente consegue fazer isso, né? Num futuro tão, tão distante de mais ou menos aí alguns anos. Bora pra próxima parte, galera? Vamos lá. Vamos pra segunda parte aqui agora, galera, falar um pouco das habilidades, eu não lembro quem foi que pediu pra estar falando um pouco do Leopardo das Neves, mas vamos conversar aqui um pouco sobre ele e das habilidades dele, beleza? Lembrando, todas as habilidades que eu tenho aqui são nível 1, beleza? Então não tire muitas conclusões precipitadas. Bom, causa 120% de dano do ataque individual, causa 110% de dano de ataque no indivíduo com menor porcentagem de vida, entendeu? Essa aqui lembra muito daquela habilidade do guerreiro, que ela ataca quem sempre tá com menor life, entendeu? Então dá pra você tirar uma base daí, beleza? Causa ao inimigo de fila aleatória 110% de dano, ou seja, pode ser, pode não ser que você acerte em linha horizontal ou vertical, não sei como é que funciona, mas provavelmente é mais de um alvo, beleza? Causa 120% de dano a todos os inimigos, então você pode perceber que é uma habilidade em área, né? Caio, volta, não é essa aqui, era de cima, aqui. É, é, aqui, 120% de dano em área, beleza? Aumenta assim mesmo o efeito do pântano, é, dando aumento de 20% de duração 2 turnos. É um buff seu, não sei o que, esse pântano, mas vai dar um 20% de buff. Aumenta todos os membros do seu grupo o efeito de inspiração dentro da próxima rodada, aumentará 15% de dano, mais um buff. Após usar a habilidade, dentro de 3 turnos, irá aumentar 200% do dano sem crítico. É um buff com uma porcentagem muito boa, mas pelo que eu entendi, são só os ataques que não causarão crítico, vai te dar um dano muito bom. Ao usar a habilidade dentro de 2 turnos, poderá ignorar os danos totais causados pelo inimigo e poderá refletir 100% dos danos. 5% dos danos serão refletidos ao inimigo, ou seja, você vai refletir tudo, você não vai absorver nada, só que vai voltar simplesmente 5% do total para o inimigo, beleza? Não é 100%, galera, não se confunda isso e se atente. Então, o que a gente pode entender? Ele tem alguns buffs aqui, são, como eu posso dizer para vocês, são bons. Eu achei pelo menos uma porcentagem boa, porém um ali fala que é só no ataque que não causa crítico, então acaba sendo um pouco ruim para arqueiro. Só queria falar para vocês o seguinte, galera. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui me incomoda, esse negócio piscando ali do lado, eu não gosto disso. Queria falar para vocês o seguinte, hoje em dia, as lutas, o guardião às vezes está usando 2 a 3 habilidades. Espera aí, deixa eu ver as passivas aqui. Sempre que receber um ataque, tem 20% de chance de refletir 30% dos danos ao inimigo, ou seja, é uma porcentagem maior de reflete. O ataque aumenta 2% e o efeito de cura receberá aumento de 5%, beleza? Essa daqui é igual, 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 igual. Só essas duas que são diferentes. Eu também achei que o tempo de resfriamento das habilidades aqui são muito longas, então você vai ter que focar muito no furo brutal e no golpe fatal, que são as duas primeiras de 5 segundos. Eu acho que você vai ter que focar muito nelas ali, então você vai ficar meio que usando pouquíssimas habilidades dele de acordo com a luta, entendeu? Mas eu queria falar para vocês o seguinte, as lutas estão muito curtas e o pessoal está usando entre 2 ou 3 habilidades no máximo no guardião, por quê? Galera, o que acontece? O pessoal está tirando as habilidades dos guardas, para quê? Para conseguir fazer o guarda usar simplesmente aquela habilidade que está melhor ali para ele, entendeu? Por exemplo, se eu vou tirar uma luta com um cara que usa um arqueiro e ele colocar só a explosiva, cara, ele já vai diminuir meu dano logo de cara, a mesma coisa o cavaleiro sagrado, que é a guerreira. Se ela começar com o escuro de deus, ela já vai começar absorvendo muito o dano, entendeu? Então o que acontece? O pessoal está tirando as habilidades para manter focado o guardião, pressionar o guardião a estar usando aquilo, porque ele não vai ter habilidade para usar, entendeu? Então como ele vai ter pouquíssima habilidade, ele já pega, retira tudo aquilo e vai usar só aquilo que estiver priorizado. Por exemplo, o que eu faço no meu mago? No meu mago eu estou tirando tudo e estou deixando só maldição e da maldição eu estou deixando a cura individual e a cura... Como é que eu posso dizer? Aqui, eu estou deixando a maldição, a cura individual e a cura em área. Por quê, galera? Porque sempre que ele começa, ele já vai começar com a maldição e consequentemente eu já vou usar o meu dano, já com 15% a mais, que vai ser o 15% da maldição, então já vai arrancar um dano um pouco melhor. Mesma coisa a explosiva para quem usa a arqueira. Já tira as habilidades, começa com a explosiva ali, principalmente no coliseu, galera, vocês vão ver uma diferença muito grande, que ela já vai começar usando e ela sempre vai usar a habilidade antes de você, entendeu? Então já vai dar um up muito melhor. E mesma coisa para o cavaleiro sagrado, entendeu? Que vai ser essa guerreirinha aqui, que ela vai estar usando esse escudo aqui, que é muito bom, né? Esse buff em área de defesa. Então é isso. É o que eu acho do Leopardo das Neves, galera. É o seguinte, ele tem uns buffs muito bons, só que o que acontece? Eu não consigo ver uma utilidade muito grande para ele, porque, pensa comigo, cada um tem uma habilidade que você acaba usando como prioridade, como, tipo, aquela habilidade que faz falta para você em uma luta, entendeu? E pelo que eu li aqui, ele não tem uma habilidade que vai ser essencial em uma luta para você. Eu acho que isso vai ser, tipo, a chave, talvez, para você ganhar uma luta, entendeu? Por exemplo, faltou alguma coisa, você vai perder. Tipo, às vezes ali, no caso, a guerreira, ela vai dar aquele buff de defesa em você, talvez você suporte dois turnos a mais e consiga dar um dano um pouco melhor. Corte rápido, galera. Voltamos aqui para fazer o nosso CG. Eu não lembro quem tinha pedido para mim aqui nos comentários, mas tinha falado para mim como que era e se tinha como roubar turno com a classe avançada. E você vai perceber, se você pegar os vídeos antigos meus e ver como é que eu jogava de arqueiro, você vai ver que realmente está muito diferente, porque eu roubava turno de uma forma absurda, galera. Roubava muito turno mesmo. Não sou uma pessoa que não sabe como combar, como roubar turno em CG. E vocês vão perceber que o personagem realmente ficou muito pesado, entendeu? Antigamente era muito mais fácil para a gente estar roubando turno. Eram todas as rodadas, praticamente, sempre dois ataques. Mas agora não. Agora ficou realmente pesado. Eu acho que a vantagem do arqueiro, em todos os sentidos, até se você for pegar, é quem gosta de Leysauras Medievais, quem gosta de, vamos supor, Senhor dos Anéis, qualquer coisa, qualquer coisa. A vantagem de um arqueiro é a leveza, entendeu? A facilidade e a velocidade que ele tem para fazer os movimentos. E no caso aqui, as habilidades eu senti que ficou muito pesadas, entendeu? Então eu acho que foi uma desvantagem muito grande para a galera que gosta de jogar de arqueiro. Ó, vamos ver aqui como é que vai ser a nossa rodada com o patch. A gente já deu sorte que já ativou as duas passivas, tanto a minha quanto a de ataque no boss, o debuff, no caso, né? E vocês vão perceber, galera, que, ó, o dano realmente ele sobe muito, ele dá esses picos. Então o que eu posso dizer? O arqueiro parece que meio que ele ficou usando o Cosmo de Shura. Porque ao mesmo tempo que você tem um dano bom, você tem um dano ruim, entendeu? Então é meio que você ficou, como é que eu posso dizer, desestabilizado, entendeu? Seu personagem não tem mais um meio termo. Seu personagem, tipo, tudo aquilo que você se esforçou para manter, ele simplesmente pode cair ou simplesmente pode dar um pico e subir lá, subir muito, entendeu? Então meio que ficou um pouco, ó lá, 7kk e meio, entendeu? Tem vez que eu faço 6kk sem patch. E, tipo, para depois fazer 3kk e meio, ficou meio que estranho. Eu não estou reclamando, galera, eu estou dizendo que eu acho que faltou um pouco de meio termo nesse arqueiro, entendeu? Porque o dano está bom, tá, mas o dano está bom quando pega passiva. Não pegou passiva, esquece, meu irmão. Seu dano realmente não vai subir de jeito nenhum, entendeu? Principalmente essa habilidade número 2 aqui, ó, que eu esqueci o nome dela. Às vezes parece que ela tem Shura também. Porque mesmo sem buff, eu estou usando ela, às vezes ela dá 2kk e meio. Às vezes ela tira 1kk, entendeu? Às vezes ela está dando essa diferença de números absurda. E, às vezes acaba, tipo, meio que parecendo realmente que o arqueiro meio que se... Virou um Shura, né? É como se, tipo, estivesse pegando o arqueiro e fazendo uma mira nele. Se ele acertou na cabeça, é headshot. Se ele não acertou, faz parte, né? O dano vai ser menor, de acordo com o local que você acerta no seu adversário. Meio que parece. É uma metáfora, né, galera? Obviamente não é isso, porque não tem mira em Legend Online, né? Vamos ter um pouco de bom senso, né? Nos comentários. Porque cansei de vir gente me xingando aí por brincadeira que eu faço, tá? Bom, vamos ver que a gente vai ter um dano um pouco melhor. Mas, falando um pouco sobre o que vocês tinham falado, né? É, pra mim, sobre se dá pra roubar turno, dá. Mas não com a mesma intensidade, com a mesma facilidade que a gente tinha, beleza? Já tá acabando o nosso CG aqui, então já vou encerrar o vídeo daqui a pouquinho. Então deixa eu já agradecer, galera. Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal, vocês que estão compartilhando, vocês que estão se inscrevendo e curtindo. Muito obrigado mesmo pela força, pelo apoio e pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado àqueles que estão indo na nossa página agora no Facebook e já estão curtindo, beleza, galera? Bora participar lá, coloquei hoje um comentário pra ver qual é o jogo que eu vou estar colocando aqui, galera. Deem ideias lá que eu vou estar fazendo uma enquete e nessa enquete eu vou estar colocando os nossos jogos, beleza? Abraços do seu brother Fefo mais uma vez e tchau!